O zelador hoje em dia tem que saber um pouco de cada coisa. O zelador trabalha desde parte elétrica, alvenaria, jardinagem, cuidar do condomínio na verdade, né? Zelar pelo condomínio. Chegamos às 7 da manhã, eu entro às 7 da manhã e dar uma volta no condomínio para saber o que tem, o que não tem que fazer. Em parte de jardinagem, em parte de limpeza, iluminação. O zelador, na verdade, ele choveu nem acorda, né? Porque é 24 horas ligado, celular ligado. E seu Valsir, conta pra nós qual que é a parte mais legal em ser um zelador, hein? A parte mais bacana, assim, é as festas, né? Que nós fazemos para os moradores, porque como aqui é um pouco mais distante da cidade, nós fazemos quermesse, fazemos fejunina, todo ano nós fazemos. Então, é, organizar tudo, né? É gostoso, porque depois você é bem elogiado, sabe? Elogiado. Então, é bem gostoso o seu viz aí dos próprios moradores, né? No condomínio que o seu Valsir trabalha, moram mais de 2 mil pessoas. E será que ele sabe o nome de todo mundo? Na maioria, nós sabemos o nome de quase todos. Isso aqui, quem entra, muda, né? Sai pessoas, entra. Então, assim, totalmente 100% é difícil saber. Legenda por Sônia Ruberti